Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura do Vicente, estamos de volta com o T-Sins 3 com o Desafio dos Abandonados E no episódio anterior, o fantasma da Dona Banks, pra quem não sabe a Dona Banks era a babá deles, tá? Ela morreu logo no primeiro episódio e deixou eles sozinhos aqui na casa, né? Então o fantasma dela apareceu, eu fiquei assustada, né? Porque eu não sabia do que era o barulho Aí depois a gente foi ver, era a Dona Banks E eu tive que dar uma olhadinha no meu último vídeo pra saber quem iria pra escola nesse episódio E quem vai pra escola vai ser a Madison Não É, vai ser a Madison, porque ela faltou pra ficar com as meninas E o Dylan vai ficar aqui em casa pra cuidar delas agora, tá? Então eu vou dar um play Eu coloquei a Emma pra pintar os quadros, gente Porque quanto mais dinheiro vim, melhor E vocês me deram algumas dicas aí que eu já vou ler pra vocês, tá? Deixa eu ver o que eu ia falar agora da Emma Ó, lembrei Faltam dois dias só, gente, pro aniversário das crianças Sim, as crianças Tanto o Ethan como a Emma Falta dois dias pra eles crescerem Passou muito rápido Estamos jogando no... É, como que fala? No normal, tá? Tempo de vida Expectativa de vida normal E eu tô com a minha voz rouca Me desculpem, tá? Minha voz não está 100% ainda Mas tá melhor que antes, né? Tá melhor que ontem Então... Ah, o Ethan já vai atingir mais um ponto Vai ser o segundo ponto, eu acho, que na habilidade de pintura Deixa eu ver aqui Não, é o terceiro ponto 52 simoleons Que bom, filho Vamos vender Vamos vender Vende, filho Que coisa fofa, eles sobem no banquinho É muito bonitinho isso Mas 52 simoleons Eu estou com 800 simoleons Eu preciso de mais 200 simoleons, né? Porque minha conta é de mil Vamos ver se eu consigo nesse episódio E o festival de verão tá chegando E isso é muito bom Porque... Não sei se é de verão É, é de verão mesmo Já está chegando E isso é bom Porque os meus filhos não vão precisar ir pra escola, né? Eles vão ficar aqui em casa e tal Então a Emma pode ir pra escola O Dylan vai continuar dormindo Porque vai ficar aqui pra cuidar dos nenéns E a Emma falta só um pouquinho pra ela terminar Então eu vou ver se eu consigo fazer com que ela termine Não vou acelerar Porque a gente acelera E o Sim não termina o quadro no mesmo tempo Que passa o horário ali de baixo, né? Não sei se vocês perceberam Mas eu já notei isso Não sei se é loucura minha Pode ser, né? Mas... Mas... Né, gente? Eu tenho minhas loucuras às vezes aqui no jogo Oh! Só mais um dia para pagar a conta no total de mil simoleons Gente, ele já tá me avisando Só falta mais um dia Mas nós vamos conseguir mais 200 simoleons nesse episódio Estou confiante, hein? Tô muito confiante Espero que sim Corre, filha Corre Vai pra escola Não deu tempo dela terminar, né? Mas quando ela voltar Ela termina Vai, filha Eu sei que você tá apertada Sorte que na escola tem privada, né? Muita sorte Senão... Senão ela ia fazer xixi nas calças, né, gente? Tadinha da minha filha E o Dylan está dormindo, gente As nenéns também estão dormindo Eu não lembro quem já aprendeu a falar E a andar Uma das duas já aprendeu as duas coisas Eu não lembro qual foi Então depois eu tenho que ver E também preciso ensinar elas a usarem o troninho O bom, meus amores, é que falta bastante tempo Falta seis dias para as nenéns crescerem aqui Quatro dias agora! Tô ficando louca já Dylan, acorda Venha usar o banheiro, né? Porque eu tenho que cuidar dos nenéns, gente Eu tenho que fazê-las aprenderem as coisas o mais rápido possível Porque elas precisam crescer bem, né? Eu tenho que escolher tudo certinho Os traços delas, né? Eu que devo escolher E por isso que você sabe se seu filho cresceu bem ou não Se não apareceu a opção de você escolher os traços Seu filho não cresceu muito bem, entendeu? Então é isso que eu tenho que fazer com as meninas Ensinar tudo E depois, né? Eu já vou ficar mais tranquila Tá bom, filho Deixa, deixa Vem tomar banho Que você vai ensinar uma das duas Agora eu tenho que ver, né? E ele faltou da escola em um dia de excursão Mas não tem problema Fazer o quê? Quem que vai na excursão hoje? Eu acho que a Madison foi pra excursão Madison, onde você tá? É, tá indo pra excursão Então ela vai trazer alguma coisa de lá, né? Porque eles sempre dão uma lembrança e tal Então eu vou vender A lembrança que ela pegar vai ficar no inventário Eu vou vender Não tô nem aí, entendeu? Não tem regra falando sobre isso Então Então eu vou vender mesmo Gente, deixa eu ver se aqui tem planta Que eu consigo vender Não Na casa dos vizinhos, né? Mas não tem, não Uma cimerzinha Disse Deixa eu ver aqui Deixa eu ler exatamente o que ela me falou Deixa eu ver Se eu quiser ganhar dinheiro com jardinagem Na geladeira tem alface e tomate Já que eu não vou usar pra cozinhar Eu posso iniciar a minha plantação Eu gostei muito da ideia Porque eu tinha me esquecido completamente Do alface e do tomate Que tem dentro da geladeira E se eu não me engano Tem uva também Vamos dar uma olhada É só colocar pra abrir Não tem nada Gente Eu sou pobre, literalmente Não tem nem alface Que mentira Eu não tenho nada Fiquei triste agora Ai, gente Que tristeza Que cabelo era aquele, filho? Pera aí, não Não vamos preparar o Waffles Vamos ver se é a Maya Que eu preciso ensinar Ensinar a andar É Só ensinar a andar Deixa eu ver A Melanie A Melanie Eu já ensinei a andar E a falar Agora só falta a Maya Vou ensinar a Maya a andar Vem aqui, bebê Vamos aprender a andar Vamos andar Depois eu vou levar ela pro Pro troninho, né? Tem que ensinar todo mundo A usar o troninho Antes que cresçam Porque eu não quero perder Esse desafio, né? Tá sendo um desafio Literalmente E sim, meus amores O piso é escuro, tá? Não é bugado, não Eu gostei do estilo escuro Porque é uma coisa diferente Nem todos gostaram Mas, gente Eu gostei E o que mais Que eu ia falar pra vocês Eu estou super feliz Porque muitos de vocês Comentaram A Isa Eu não gosto muito De T-Sins 3 Prefiro T-Sins 4 Mas eu estou Amando essa série E isso me deixa Muito feliz E com vontade De gravar cada vez mais Então muito obrigada Pelo apoio de vocês A série vai continuar Com toda certeza Estou muito feliz Espero que vocês Continuem me acompanhando Porque é isso Que eu quero, né? Daí quando acabar Esse desafio Começa o outro E assim por diante Eu vou aceitar Esse Essa oportunidade Porque vai melhorar As notas dela, né? Então eu vou aceitar Depois da escola Ela vai limpar Os insetos fedidos Né? Vamos ensinar ela a andar? Né, Maia? Eu vou acelerar Porque eu quero Que eles cheguem da escola Já vou colocar o Ethan Pra pintar Madison, largue essa faca Gente, que loucura Por quê? Que menina louca Tinha que pegar Bem a faca Não podia pegar outra coisa Comida, né? Porque já que ela está Num restaurante Gente, eu ia ficar Com muita fome lá Eu ia querer comer Alguma coisa Mas ela vai pegar a faca, gente Mas ela é do bem, tá? Ela não ensinou Você não ensinou Ela andar Vem aqui Vamos dar comida pra ela Depois você come Trocar fralda suja E dar comida no chão Bom trabalho, Madison Essas batatas fritas Parecem ótimas Que bom Ela fez ótimas Batatas fritas Dylan está indo mal Na escola Se o desempenho Se o desempenho Não melhorar Até a formatura Sua personalidade Será mudada Para sempre Sim, meus amores Ele não está indo Bem na escola Por quê? Ele quer tirar A na escola Vai ser um pouco difícil Gente, está chovendo Se vocês estiverem Escutando um barulho Aí eu tive que ficar Quieta pra ouvir Mas está chovendo Aqui, tá? Então se tiver Um barulho diferente Aí de fundo É a chuva Pilha de autorização Também vou aceitar Porque eu quero Ter melhor das notas E o Dylan Está indo mal na escola Não só o Dylan Como a Madison Porque eles têm Um tem que ficar Revezando com o outro Para ficar faltando Da escola, né? Para cuidar dos nenéns Porque senão Vem babá E eu não vou conseguir Pagar a conta Se eu ficar gastando 70 simoleons Todos os dias, né? Então seria um absurdo Deixa eu ver Se eu já consigo ensinar Uma delas A usar o troninho Deixa eu ver Se a Melanie A Melanie está bem Ela está com um pouco De vontade de ir no banheiro Eu vou pegá-la no colo Pega a Melanie Já vamos ensinar ela Usar o troninho Porque o bom É que elas já vão De pezinha Já vão andando Até o troninho É muito fofo, gente Ela já Não fica chorando Entendeu? Está com vontade De ir no banheiro Vai no troninho Não fica sujo Nem nada Então é uma maravilha Além de que Eu sou obrigada A ensinar mesmo, né? Maia Por favor, né? Para de escândalo Filha Vocês já estão voltando Da escola? Você vai limpar a gaiola E você, filho Vai entregar a autorização De saída A Madison já chegou Ela está aqui usando O banheiro Está tomando um banho Depois Eu vou colocar ela Para ensinar as nenéns Ah, ele já está com ela No colo Deixa eu colocar Ensinar a usar o troninho Melanie Aí Eu já vou trocar o papel, né? A Madison Que vai vir aqui cuidar E eu vou descer Com o Dylan Para ele comer E terminar De pintar os quadros E vocês me falaram Bastante coisa De comida De comida Que eu posso vender depois Que são flores, né? Tudo que eu anotei aqui A maioria é de flor Uma cimarzinha falou Que o lugar mais fácil De pegar flor É no parque Sim Depois eu pretendo Ir nesse parque Que é o parque principal Aqui da cidade, né? Uma cimarzinha falou Que tem comida Que não custa nada Para fazer Parece que é macarrão Com queijo Eu não vi ainda, gente Depois eu vou dar uma olhada Para saber Deixa eu olhar agora Deixa eu ver aqui Servir almoço Não Tudo custa Alguma coisa Está vendo? Então É só quando você Já está rico, né? Aí Ou você tem ingredientes Na geladeira Aí eles não cobram nada Tá, gente? É assim que funciona Deixa eu colocar aqui Ensinar a usar troninho Melanie Madson Já que você subiu Cadê a Maya? Ai, a pequena Está aqui, gente Vou ensinar ela a andar Ensinar a andar Enquanto os meus pequenos Estão entregando Autorização de saída O Ethan, né? Está entregando Autorização de saída E a Emma Foi limpar A gaiola De insetos, né? O bom é que Melhora As notas Na escola Bem que podia aparecer Uma oportunidade Para o Dylan E para a Madison Porque eles que precisam Melhorar a nota na escola, né? Eu acho que duas vezes Eu já consigo ensinar A neném a usar O troninho Eu espero Espero que sim, hein? Enche mais essa metade Por favor, bebê E aí? Quem já entregou? O Ethan Ethan, pode vir para casa Tadinho Está com muito sono, gente Ufa Essa foi por pouco A família inteira Quase entrou em guerra Por causa das alterações De humor De Dylan Felizmente Tudo voltou ao normal Que bom A prefeitura ficou feliz Em ver a pilha De autorização de saída Prontamente colocada Na caixa de correio Seu serviço Ao professor Não será esquecido Seu desempenho escolar Melhorou Tá bom, bebê Calma aí Eu vou te dar mamar Gente, eu pausei Porque, né, o chorinho delas Irrita um pouco Deixa eu esvaziar aqui Continua, Madison Vamos ensinar a neném a usar A usar, não A andar Tô confundindo as duas Você já terminou, filha Então, não Apesar que ela tá muito perto Do parque, gente Ela tá muito perto Deixa eu pausar Nossa, ela é de frente A escola é de frente Pro parque Cadê? Eu vou vir aqui Dar uma olhada Se eu acho Algumas plantas Né? Algumas rosas E eu tenho que ficar De olho nos meus filhos Pra eles não fazerem comida Né? Porque como vocês sabem O dinheiro tá bem curto Em casa Aqui, ó Umas plantinhas Pegar Ai, meu Deus Vou pegar tudo Tudo que eu achar Eu achei que não ia achar Muita coisa Mas como vocês me falam, né Ai, flor de enxofre É isso? É esse o nome? Será que é fedida mesmo? Ou é só nome mesmo? Não interessa Eu vou pegar tudo Mesmo ela tá no Né? Cansadinha Ela chega em casa Descansa Eu só quero pagar essa conta Pra ficar mais tranquila, né? Se eu pagar a conta Eu vou Vou ficar muito tranquila, gente Vou pegar até esses Esse Caramba Esses insetos É que eu quero falar tudo De uma vez Entendeu? Aí eu Atropelo as palavras Dylan O que você tá fazendo Na cozinha? Meu Deus Estou com 800 simoleons ainda Vou colocar pra ele Fazer a refeição rápida Vamos comer uma sopa Enlatada, né? Creio eu Que é a refeição Que mais vai encher A fome deles Gente, olha como Fica horrível A cor do jogo Quando a lua é cheia Fica meio verde, né? Vocês disseram também Pra colocar luzes automáticas É isso que eu vou fazer Definir cor não Acender luz automaticamente Todas as luzes Acho que já definiu, né? Não sei Fica horrível, gente Se tiver com Muito ruim aí Essa parte de noite E tal E tá meio verde É por causa Da lua cheia, né? Quem joga bastante Desse sabe Que quando tem lua cheia As luzes ficam Meio estouradas Aqui, né? Ai, filha Deixa eu voltar pra você Ela dormiu lá no parque Tadinha Deixa eu ver O que ela conseguiu 10 simoleons Tudo que vier é lucro 400 Não! Não! Que felicidade Muito especial Manta indiana Quanto esse simoleons? Eu vou vender Já vou pagar a conta Deus é mais, gente Olha Essa Tô feliz Tô feliz Isso é sinal De que a série Vai continuar Ah, uma cimerzinha Falou que a Flor Cosmos Também Ela é cara Ela é uma das mais caras Ela custa em torno De 600 simoleons Então eu vou pegá-la também Luzes automáticas Já falei Das plantações Aí a cimerzinha Falou de pegar As florzinhas Que ficam espalhadas Mais próximas Do parque Onde acontecem Os eventos Das estações Que é esse parque Uma cimerzinha Também Também Falou Que se eu não pagar As contas Vem alguém E suga as coisas Sim, gente Isso é verdade Se o seu sim Não pagar as contas Vamo embora Filha Se o seu sim Não pagarem as contas Vem um cobrador E ele suga As coisas Até atingir O valor da conta No caso A minha conta Custa mil simoleons Então o cobrador Vem E vai sugando tudo Até atingir Esse valor Entendeu Então É chato Se acontecer isso Do cobrador vir Eu tenho 3 vezes Ele pode vir 3 vezes Na minha casa Mas eu tenho que substituir A coisa Exatamente pelo Mesmo valor Uma coisa igualzinha Entendeu Pelo que ele pegou Vamos pagar as contas Que eu estou muito feliz Vamos vender As outras flores Vou todo dia no parque Ó 600 simoleons Deixa eu ver aqui Deixa eu encontrar O comentário dela Ela falou que tem Umas florzinhas Que são encontradas Nas estações de verão Primavera E elas dão um bom dinheiro Principalmente a Cosmos Que vale 600 simoleons E é verdade Estou muito feliz Muito obrigada Por essas dicas Vocês estão salvando Salvando É fogo Salvando É demais Vocês estão salvando A minha vida Pronto Pronto Já pagamos A conta Você pagou A conta Pagou agora Graças a Deus Ainda sobrou 835 simoleons Filho Vem pra casa Vou colocar pra ele Fazer a lição de casa Aí ele já tinha feito Então eu vou colocar Pra ele ficar pintando Os quadros Pra ficar pintura grande Porque quanto mais dinheiro Melhor Aí eu vou poder Ficar mais tranquila Já estou mais tranquila Acho que amanhã No jogo No jogo Eu vou mandar os dois Pra escola E vou deixar Vim a babá Porque vocês viram Que tá barra pesada Isso aqui Então meu filho Acorda Eu sei que ele tá Com muito sono Gente Só que ele tem que fazer A lição de casa Acorda Toma um banho E vamos fazer A sua lição de casa Aí você pode Voltar a dormir A Emma Não tem jeito Ela tá com muito sono Emma Emma, filha Vem dormir Dorme fedida mesmo Depois você toma um banho Quando ela estiver melhor Deixa ela tomar um banho E você, Madison Acorda Vamos terminar de ensinar A Maia a andar Cadê a Maia? Aqui, ó Vamos andar, neném Ensinar a andar Não posso perder tempo, né? Quanto antes Eu ensinar A andar Melhor Infelizmente Esse tom estourado Está me irritando Espero que não esteja Ajeitando vocês O ruim é da lua cheia, né? É só quando É época de lua cheia Que acontece isso E ele já está quase Atingindo outro nível De pintura Mas vai demorar Um pouquinho ainda Para terminar Esse quadro Deixa eu ver aqui Habilidades Estamos indo Para o nível 4 E o desempenho Dele na escola, gente Caiu totalmente A nota dele é F Caramba Que loucura Nunca tive um filho Com letra F Na escola É a primeira vez Deixa, né, gente? Todo mundo está sabendo E vendo o perrengue Que eu estou passando Não estou fazendo De propósito, né? É por um bom motivo Que é cuidar dos nenéns Para elas ficarem bem Crescerem bem Tem que fazer alguns sacrifícios, né? E nisso envolve As notas E aqui na parte de cima Está um pouco ruim Para enxergar, né, gente? Por causa do piso Concordo com vocês Nesse ponto Eu vou mudar Não vou comprar piso, né? Porque é uma besteira Eu vou mudar a cor por aqui, olha Que é mais fácil, né? Vou colocar esse aqui Será que muda tudo de uma vez? Vamos ver É só alterar o tom, né? Você não precisa Substituir o piso Aê Pronto Vou deixar nesse tom Porque não dava Para enxergar as duas direito, né? Vocês viram que eu não gastei nada Eu só alterei o tom Do piso, né? Então isso é muito fácil Meus amores Se você está aí Passando pelo mesmo perrengue Que eu Não pode gastar nenhum Simoleum sequer Então É só você alterar as cores Se você está enjoada Da sua casa É só mudar o tom da parede E tal Que funciona, tá? Vamos beber Você tem que aprender A andar nesse episódio Graças a Deus Conseguimos pagar as contas E eu Estou aliviada Sinceramente Eu estou muito aliviada Por isso E aí, filho? Eu acho que você está Muito cansado, né? Nossa Ai, credo Do nada Esses zumbis Esses zumbis São muito folgados, gente Nem sabe Se pode entrar na sua casa Eles já estão entrando Entendeu? Muita folga Eu acho que eu vou mudar De tudo, hein, gente? Está muito lindo A cor do piso Mas está Principalmente Que a lua é cheia Está muito escuro Eu vou ter que mudar Infelizmente Eu não queria mudar Mas eu vou ter que mudar A cor daqui também Vamos aqui Pega a paleta de tinta Você clica Onde você quer mudar A cor E eu já peguei As cores já existentes Aqui, né? Olha, melhora muito Eu vou mudar mesmo Porque a casa Estava muito escura Mudar aqui também Opa É aqui E agora? Porque aqui Tem Esse aqui São pisos também Não é Poxa vida É metade Nossa Que estranho Não estou entendendo Mais nada É porque a pessoa No caso Fez um cercado Para fazer Esse tapete De piso Que na verdade Não é tapete É piso Então aqui na sala Eu não vou conseguir mudar Vou ter que deixar Do jeito que estava mesmo Vou cancelar aqui É Aqui eu vou ter que deixar assim Por causa dos pisos E tal Vou mudar do banheiro Aí no banheiro Deu certo Acho que aqui Aqui é piso também Olha Então só quando eu tiver Mais dinheiro Eu mudo a cor Do quarto das crianças Eu vou mudar Do quarto da Madison Que é tapete mesmo É uma coisa separada Porque dá, né? Se você Tem alguns pisos Que são meio de flor Assim Tipo esse E dá pra você Fazer um tapete Com ele Fica diferente Igual já tem Aqui na casa É Tá dando uma melhorada Mesmo Tava muito escuro Infelizmente Porque eu gostei Do piso escuro Mas Tava difícil Pra enxergar Tava difícil Pra enxergar Meus filhos Gente Aí não dá, né? Todos aqui Tem cabelinho preto Aí fica mais fácil Deixa eu colocar aqui Peraí Vamos subir Vou mudar Todas as cores Eu já deveria ter mudado Aquela hora Que eu mudei aqui Mas não tem problema Deixa eu mudar aqui também Quero clicar no piso Isso Pronto Pronto Melhorou Melhorou Vamos voltar a jogar E quero que a Maya Aprenda a andar Nesse episódio Espero que eu consiga Ir amanhã no jogo, né? Todos os meus filhos Vão pra escola Eu tenho que colocar a Madison Pra fazer a lição de casa Filha Você já tá um pouco melhor Então vamos fazer a lição de casa também Cadê você? O Ethan já tá terminando Tadinho O ruim é que demora Pra terminar a lição de casa O que foi, filho? Você tá entupindo tudo O que é isso? Desentope Por favor Desentope isso aí Ele tá entupindo tudo, gente Já é a segunda privada Que ele entope O que é isso? Eu não sei o que ele anda fazendo Na privada Mentira Todo mundo sabe, né? Que é o número 2 Número 2 dele E tá entupindo tudo Ai, gente Que loucura Deixa eu ver o que mais Vocês me disseram Uma simerzinha falou Pra colocar as luzes No Buidebug Buidebug, gente É um código Que você coloca aqui no jogo E ele desbloqueia As coisas ocultas Sabe? Tipo Estátua Alguns efeitos Entre eles Tem luzes Elas não custam nada E são muito boas mesmo Mas Se eu tirar as luzes Eu não posso vender nada Aqui em casa Se eu tirar Eu não vou vender Se eu trocar as luzes Eu não vou vender Eu vou colocar essas daqui No inventário, tá? Porque eu não posso Conseguir dinheiro Vendendo coisas da casa Porque aí já não pode Se você tem a casa Assim Você não pode vender Mais nada Comprar pode Vender não Entendeu? Mas quanto mais você compra Quanto mais você compra Aqui na casa Mais altas são suas contas Né? Ah não Ela nem aprendeu a andar ainda Olha O Dylan já melhorou Na habilidade 4 Então vamos terminar De ensinar Ai que nojo Tá tudo sujo Vou terminar De ensinar A Melanie A usar o troninho Tá vendo? A Melanie tá mais adiantada Gente Não é minha culpa Pega aqui neném Falta mais um pouquinho Ela já aprende A usar o troninho E a gente só cuida Da Maia Porque a Maia Fica com sono mais rápido Ela fica mais chorona Né? Mesmo sendo gêmeas Tem algumas coisas Que dão diferença Entre as duas Uma mais preguiçosa A outra demora Mas sei lá Não sei se é loucura Porque eu sou muito louca Pode ser que seja loucura Pode ser que não Vamos ensinar Deixa eu pausar Pra ela não deixar Neném no chão E vamos ensinar Melanie A usar o troninho Deixa eu ver aqui O que mais vocês me disseram É... O Simerzinho falou Caso eles estejam com fome Não lembro agora Se foi o Simerzinho Ou o Simerzinha Caso eles estejam com fome Antes de ir pra escola Manda assim mesmo Porque a fome sobe Isso é muito bom Porque eu tinha um pouco de medo De mandar o bebê O bebê O bebê nem vai pra escola De mandar os meus filhos com fome Mas o bom é que enche Tem hora de intervalo Então toda escola Dá comida na hora de intervalo E aqui no jogo Não é diferente Então isso é bom Ah não Ah não Você é muito chata Ah, ele não vai conseguir Continuar a pintura Minha nossa Melanie acaba de aprender A usar o troninho E bem a tempo Que bom, gente Que bom que ela já aprendeu Vou deixar o Dylan dormir Você aprendeu Meu amor Que coisa fofa Deixa eu ver se ela tá com muito sono Ela já tá ficando com soninho Né Vou colocar ela no berço Colocar Melanie no berço E você, filha Já terminou a lição de casa 81% Tadinha Ela tá dodói Que dó Vamos dormir Deixa eu ver Já falta um dia Pra eles crescerem, gente Um dia Passa voando aqui Tempo voa Foi uma bagunça Mas Dylan Scott Conseguiu ensinar Melanie Ah, tá bom É, o Dylan teve uma participação Vai Não vou ser egoísta Isso Isso Dorme, neném Que a Madison também Vai vir Vai vir dormir Deixa eu ver se o Ethan Terminou a lição de casa 39% Gente Eu vou colocar pra ele Acordar e fazer a lição de casa E eu vou dar um cortecinho No vídeo, tá Meus amores Porque eles vão dormir Não vai ter nada De interessante pra ver E volto com vocês Daqui a pouquinho, tá É rapidinho Apesar Que amanhã é feriado É feriado aqui no jogo Pelo que eu tô vendo É, é feriado Mas mesmo assim Eu vou dar um corte Mas é feriado O bom é que vamos conseguir Pegar bastante coisa no parque Vai escolher a lixeira Essas coisas, né Então eu vou dar um cortezinho E já volto com vocês É rapidinho Já voltamos Já voltamos Meus amores Confesso que esse feriado Salvou a minha vida Porque eu vou levar a Madison Vou ir com a Madison, tá Pra pegar as flores Essas coisas Porque o dia Ela não tá totalmente bem Ele vai comer aqui Mas ele vai ficar com as crianças E eu vou colocar pra Pra Emma ir no hospital Tomar uma vacina Porque ela tá dodói E aí é muito ruim Ela tá com névoa alérgica Ela tá com renite, gente Né Resumindo, renite Então é muito ruim Eu sei o que que ela está passando Então eu vou levar ela No hospital Pra ela tomar injeção e tal E essas privadas Não prestam, gente Toda hora em top Que que é isso Vou ter que consertar também Mas depois eu faço isso Porque o Dylan tá comendo A Madison tá aqui A Madison já tá bem Deixa eu ver aqui a neném Deixa eu trocar a fralda da Maya Com a Madison, né De preferência Trocar a fralda suja A Melanie já aprendeu a andar Já aprendeu a falar E usar o troninho Agora falta a Maya Deixa eu ver aqui Só vou confirmar, né É Ela já aprendeu tudo, gente Agora falta a Maya, né Que eu vou ensinar com o Dylan Troca a roupa dela E o Dylan vai ensinar ela a andar Não, primeiro você vai esvaziar essas coisas Por favor, Dylan Isso, troca a roupa da neném Filho, vamos lá comer alguma coisa Come alguma coisa primeiro Deixa eu colocar aqui Comer cereal E você, filha Também vai comer alguma coisa Aproveita e converse com seu irmão E Madison Deixa a neném no chão Colocar a Maya aqui no chão E vamos para o festival Isso Eu vou vir aqui para o festival, gente Porque eu preciso Colher mais flores, né Visitar E também Eu quero ir para a lanchonete Essas lanchonetes que tem aqui Elas Tem lixeira Eu acho que essa daqui tem Deixa eu ver Tem lixeira Cadê aquelas lixeironas? Ó, tem uma pedra aqui já para pegar Aqui não tem nenhuma planta Deixa eu ver se aqui na parte de trás tem Tem outra pedra Não Ah, mas geralmente em lanchonete assim Tem lixeira Aquelas grandonas que você pode entrar Para pegar, né Para pegar sucata Essas coisas E tem um lugar próprio Para isso, né Com a parada do lixo Do Guto Depois a gente vai vir aqui Para pegar mais coisas Porque, meus amores Quanto mais dinheiro eu tiver Mais tranquilo vai ser Para os meus filhos, né Eles vão conseguir ir para a escola Tudo certinho E eu vou conseguir pagar as contas, né E é isso que está sendo O maior desafio aqui Que é pagar as contas E manter a super casa deles, né Uma casa cara E deixa eu colocar aqui Para ele ensinar a Maya A usar o troninho O que foi? Ela ficou fedida, gente Só porque eu falei que não ficava E eu vou ensinar a Maya A usar o troninho E depois esvaziar isso aqui Vamos voltar com a Madison Ela já chegou aqui no festival E as plantas já deram respal As florzinhas, ó Vamos pegar Quanto mais melhor, né Vou pegar tudo É, cravina É, cravina Vamos pegar Que bom que tem bastante É sempre na primavera, né Vou pegar aqui também Esse é alguma coisa indiana, né Aquela flor cara que eu peguei Ah, manta indiana, olha A manta indiana também é cara Fora cosmos Para quem está passando necessidade Aí no jogo também É uma dica Super dica Que vocês me deram Eu fiquei muito feliz Cadê? Aqui tem mais, ó Vou pegar todas aqui do parque A Simerzinha falou Que se deixar muito tempo no inventário Elas vão ficando Vão perdendo o seu preço, né Então Por isso que eu vou colher todas aqui Já vou vender Cadê? Aqui não tem Vocês viram? Tem como você sobreviver aqui, né É só Usar o seu Sim pra isso Você vir Ó, outra cosmos Você vir nos parques Procurar as coisas Tem que sair de casa Senão você não consegue Apesar que com quadros, né Dá também Só que demora mais Olha, tem um monte, gente O que é isso? Tem um monte aqui Ah, é borboleta E essa daqui é cosmos também, né É, doce, gente Vamos ficar ricos Ricos só de vender essas flores Que delícia Tô feliz, hein Tô feliz Deixa eu pegar mais aqui Ó, outra cosmos Aí tem essa Que é a cravina Tem que esperar ela pegar mais coisas Ó, esse lixo aqui Ahn Não há Não há ações disponíveis Porque sua lista está cheia Ah, tá Deixa eu esperar ela pegar mais planta Daí eu clico aqui Pra ver se eu consigo Revirar o lixo, né Porque revirar lixo Também dá dinheiro Meus amores Deixa eu ver o que o Dylan Tá fazendo Dylan, você esvaziou? Ele tá no segundo andar O que você tá fazendo? Ah, ele tá indo aqui Você esvaziou aqui Tudo certinho Deixa eu ver Carrega logo, por favor Se não carrega Não dá pra ver A fumacinha fedida Vai, carrega, jogo Por favor Deixa eu ver, ó Vamos esvaziar aqui E ensinar a Miles ao troninho Vamos voltar com a Madison Pra continuar pegando as flores Onde eu tava Onde que eu achei mais? E agora? Pra cá Ah, eu não posso ficar aqui até Até a hora do toque de recolher Eu tenho que ir embora antes das 10 Ver não Vamos colher Pegar manta indiana Ó, tem outra aqui Que é a planta de enxofre A flor de enxofre, né? Cadê? Onde eu tava? Aqui Aqui tem mais Deixa eu ver Vou pegar essa daqui Que é a azaleia Uma cravina Uma cosmos E margarida Vamos logo E eu já vou vendendo, meus amores Eu tenho Ó, 40 simoleons Mais 40 Aqui outra 5 simoleons 5 simoleons 200 simoleons Eu não sei qual que é essa Não sei qual que é essa Mas deixo 200 simoleons 200 simoleons Gente, dá pra ficar rico Só com as florzinhas 200 simoleons Será que eu consigo plantar? 200 A cravina 200 simoleons Essa daqui é linho azul Que é comum 10 simoleons A manta indiana Que é muito especial 400 simoleons E aqui provavelmente É a cosmos, né? Eu acho 600 simoleons Sim, é a cosmos Aqui 600 E mais 600 Porque ela é especial Que legal, gente Tô feliz Estamos com 4.135 simoleons Eu não imaginava Que eu ia chegar Nesse valor Aqui no jogo Porque, né? É difícil, gente O que foi Que todo mundo tá chorando? Tá com sono Você não aprendeu ainda, né, Maya? Não, deixou A Melanie também Tá com soninho Gente, falta pouco Pra Maya aprender Então eu vou Terminar de ensinar Calma, Maya Calma, bebê Você já vai dormir E a Melanie também Tem que esperar um pouquinho Apesar que ela dormiu já, né? Tadinha, gente Deixa eu colocar pro Ethan Ethan, já terminou a lição de casa E a Emma também Eu não levei ela no hospital Mas já é 8 horas da noite Não vou me arriscar Emma descobriu que Lisa Não está em relacionamento algum Tá bom Cadê você? Ah, ela tá conversando com alguém aqui Tem que ficar de olho, né? Ficar conversando com os outros É muito pequenininha Vamos, Emma Por Maya Maya Falei errado Vamos, Maya Aprende a usar o troninho Pelo amor de Deus Acho que ela vai aprender Estou ansiosa Aprende, bebê Aprende Por favor Ai, gente Eu acho que sim Tomara Isso, tá enchendo Tá enchendo Falta um pouquinho E ela aprendeu Aprendeu a usar o troninho Deixa eu ver se eu consegui ensinar ela a andar Eu acho que não ainda, né? Não ainda Poxa vida Colocar Maya na cama E depois eu vou colocar a Melanie Tá bom Pelo menos ela já aprendeu A usar o troninho Filha, vamos pra casa Não, 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 não Pera aí Vamos Será que eu vasculhei já? Levar lixo pra fora Vamos pra casa Antes que a polícia te pegue, né? Corre, corre, corre Nossa senhora Vai dar 10 horas Vou vender aqui 400 simoleons 15 simoleons 75 simoleons Corre, corre, Madison Sorte que a gente mora aqui perto Ela vai de metrô Cravina 200 simoleons E margarida 5 simoleons Corre, filha Pelo amor de Deus A polícia não pode pegar ela Gente, se a polícia pegar Eu tô Perdida Perdida A gente saiu onde? Parte de casa Isso aqui é parte de casa? Deixa eu ver É, é pertinho Só atravessa a rua, filha Vem, vem logo Corre, corre, corre Corre Que loucura, gente Isso Vamos pra casa Ela também tá resfriada Tá alérgica, no caso Tá com a ranite também Tadinha Vou ver se amanhã no jogo Eu levo as duas pra tomar vacina Porque agora tá muito tarde E a polícia não me pegou Nossa senhora Graças a Deus Vou colocar aqui pra ela comer Refeição rápida, né Porque o quanto eu puder Poupar esse dinheiro Eu vou poupar E ela vai tomar um banho aqui Vai usar o banheiro Vai tomar um banho E vai fazer A lição de casa Eu ia colocá-la pra dormir Mas eu lembrei da lição Que ela não fez ainda E você, Dylan? Ele Vem aqui Não, não precisa usar o banheiro Vamos tomar uma ducha Ele também vai comer alguma coisa E então, meus amores Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Espero que estejam me acompanhando Nessa série e em todas as outras E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau 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 Tchau